Lavezzi de primeira, ficou longa para o Messi, área e saiu do gol. E olha o Messi irritado aí. Temos 18 faltas no jogo. O cambiaço chega para proteger o seu craque. Olha a Copa América já começando com alguma catimba. É muito sangue quente, né? A encrenca do Messi foi com o Valdez, capitão do time, que joga aqui no futebol argentino, no Colombo. Aí o bate-boca, o juiz chegou para afastar, para não ter mais... E olha só, galera. A torcida grita o nome do craque. Vamos ouvir! Olha só, cabeçada, narigada, teve de tudo ali.